Pararara! César Martins Falta do Guilherme Corrêia acima do César Martins Cartão pra quem? O Estéfano pro Guilherme! O Estéfano! O Estéfano que fez a volta Pauta vai ser cobrada pelo André O árbitro autoriza Vai André Ninguém tomou cartão não Só teve uma mudança Ninguém tomou cartão Olha aí O capitão Zeca voltou no lugar do Guilherme Corrêa Olha a jogada Aí o Fabrício recebe do Wallace Aí o Wallace contra a Solzinha do Gravete Como é que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Olha o André Aí o Solzinha do Gravete A gente vai chutar na bola Mas volta no Vitória Não vai chutar na bola É só de você, Fabrício Que rendita Aí, aí, aí Essa barreira não mete Pra nada a barreira Olha aí, Breno Em cima do Vitor Vitor Deu o escanteio, córner Vitor salvou duas vezes Falta do Guilherme em cima do Capitão Zé Os dois ficam se estranhando O Guilherme e o Capitão Zé Que estavam um brigando com o outro Vai Rogério Senne Sórdia do Graveto Deu vantagem Estefano vai, Guilherme ficou na saudade Não, Guilherme ganhou Estefano ficou na saudade Sórdia do Graveto Vitor Falta do Guilherme Falta do Guilherme em cima do Stéfano Estefano contra Falta do Guilherme em cima do Stéfano Do Guilherme com o pé da vida É o Stéfano Vamos ver o que ele vai fazer Na barreira O próprio Stéfano não vai cobrar o lateral Entrou Gilberto no lugar de Alexandre O Alexandre reclama Olha aí Sórdia do Graveto número 8 Wendel Wendel Joga no Falta do Guilherme de novo Vitor reclama Vitor, Vitor bota a banca O Vitor o quê? O Vitor reclama o tempo todo Cartão amarelo para Guilherme O Vitor reclama O Robert reclama O Guilherme recebe o cartão amarelo Botaram a banca Eles botaram realmente a banca Em cima do Guilherme de novo Guilherme recebe o cartão amarelo Rogério O Sene está reclamando o Guilherme até agora O Stéfano não bateu errado Olha o Rogério Sene Nossa, os caras estão brigando com o Guilherme Legal É o Rogério Sene, é o capitão Zeca É o Vitor Estão brigando feio com o Guilherme Com o Guilherme Todos eles estão revoltados com o Guilherme O Guilherme também reclamou deles também Estão uma briga Uma briga grande Entre eles Olha o Breno Passamos de mais de 20 minutos de jogo Vitor reclama Vitor, Vitor chuta o balde O André está reclamando o Vitor também O André reclamando o Vitor Um reclama do outro Um bate boca com o outro Um reclama do outro Dá de vista o gol sair, gente Enquanto todo mundo briga André Meu Deus Altadão, Guilherme de novo Em cima do Stéfano Guilherme já diz que já tem que captar o amarelo O jogo continua, gente A rotada do Guilherme em cima do Vitor O Vitor faz a cobrança Olha o pito Se gole a cabeçada, segura o goleiro Olha aí, Nico Kramskar Fabrício Guilherme É o capitão do time do Júnior Barranquilla Que vai empatando Com o Atlético Nacional Olha o César Martins de novo Manda pra fora 24 de jogo Arthur Arthur sai A volta de passarinho Brocador do time do Atlético Nacional Quem vai chutar é o Rogério Seri César Martins Vamos lá Último jogo do dia Último jogo do domingo Olha aí o perigo Parou Vamos tomar um café Vamos pro break Vamos tomar um já